Josué capítulo 3 nos relata a passagem do povo de Israel pelo rio Jordão depois de 40 anos de peregrinação. A Bíblia diz que era tempo das cheias e o rio transbordava sobre as margens. Isso quer dizer que humanamente a travessia era impossível naquele momento. Isso porque eles não tinham barcos ou balsas, mas não podemos nos esquecer de que eles tinham a palavra do Senhor. Isso quer dizer que eles não poderiam olhar para as soluções humanas. Eles precisavam exercitar a fé e a confiança na palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.